Hoje não, hoje estamos reclamando de novo a garrafinhas, hoje estamos reclamando que faz 70 dias e não muda. Olha, essa é a água que o Debrecht está oferecendo à população de Somal. O governador, é que você constrói que o Vias surgiu uma dúvida também. Eles cobram o método cúbico do barro também? Do barro também. Você tem que pagar o método barro. Esse é o presente que Somalé ganhou, o Debrecht. E não contente, mais uma vez, fiz um novo adentro ao Ministério Público, mandando, inclusive, uma foto dessa água para saber o que nós estamos recebendo e pagando. Nós estamos pagando. Isso aqui, essa água dessa cor aqui, isso aqui está lesando a cada consumidor. O senhor foi salvo por duas situações, vereador. Uma, que não está no PDT. Outra, que é o Debrecht, mas não é da área. Não é da área. Porque na época do Láia nunca faltou 4 bilhões na cidade de Somalé. Outra, ou o Debrecht já faltou 4 bilhões de água. Essa água que está fazendo o povo, a um custo... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. O senhor está na parte do meu vereador, não é da área. O senhor disse que nunca faltou 4 bilhões, então o senhor não colocou a Maracuia. O Caracuia já faltou 10 bilhões, o vereador geral, porque ele sabe disso, que eu já vi lá, quer dizer, o baldio lá. Mas, então, o senhor está esquecido do passado. A gente não foi muito com água aqui. Não estou dependendo da Brecht, não. Não estou dependendo da Brecht, não. Não estou dependendo da Brecht, não. Mas, falar que nunca faltou água 4 bilhões de Somalé. Mas, na área cura, vereador, nada é cura. Eu resolvi o problema da água da área cura. E eu vou lá na Sabesp, e eu vou lá na Sabesp, começando um convênio na Sabesp, para depois o prefeito Maquin Santos de Oeste do governo, que fornecer a água da Sabesp de Hortolândia para a reunião. Quero te parabenizar, Sabesp. Parabéns. Esse convênio começou com uma ação minha, junto à Sabesp de Hortolândia. Tem o registro, tem documento para o próprio centro da Mossa Excelência. E, na administração, foi feita toda essa situação, foi a administração do PDT, na época, né? O presidente Luiz Eduardo Almanza, que fez todo esse trabalho e que melhorou a água, né? E agora, de novo, voltou agora para o Brecht e agora está nessa situação. Porque tem que ser de terceiros outros. Se tivesse na mão do lugar, não estaria assim.